Você já imaginou uma cidade turística com vários parques, uma arena olímpica e um lago cheio de peixes no centro da cidade? E já imaginou poder pescar esses peixes de graça e poder levar para sua casa? Pois é, essa é a Lagoinha de São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas Gerais. Lagoinha de São Sebastião do Paraíso Lagoinha de São Sebastião do Paraíso Lagoinha de São Sebastião do Paraíso Ah moleque, meu pãozinho flutuando ó, olha que legal, meu pão flutuando galera, que show, vou tirá-lo ali, aí galera, um ranzolzinho sem farpa, aqui ó, lembrando que aqui você pode levar o peixe, mas como eu pratico pesca esportiva, sempre vai voltar pra água, aí ó, isso aqui vai crescer, mas quando a pescaria tá aberta, vocês podem levar o peixe, aí uma, foi embora, bora pegar a outra, ó, bonzinho, chegou? Sobrou até a isca, velho, sobrou, pegação da isca, você solta, aí, solta ela, lembrando que aqui vocês podem levar o peixe, mas como a gente pratica pesca esportiva, ela vai dar um mergulhinho, ó, estou aqui com o Nery, pescador aqui na Lagoinha de São Sebastião do Paraíso, está falando pra gente que é a primeira vez que você vem, né Nery? É a primeira vez, aqui nessa pescaria assim, quando está liberado, é o primeiro domingo, né, que eu venho aqui. E o que você achou? É bom, diverte, né, bom pra divertir, tem bastante peixe, né, tem bastante peixe. Olha, enquanto eles estão pescando, eles já pegaram vários aqui, já fizeram dublê, e conta pra gente se vocês estão gostando, tá boa a pescaria? Muito bem. Tá? Estou divertindo bastante? Beleza, pura. Ah. Olha, olha, enquanto a gente está falando, já pegou o outro. É. E você não sabia muito aqui? Não, é a primeira vez. Primeira vez também? Primeira vez. Pai e filho, né? Isso. Daniel e seu Orídez? Daniel e seu Orídez. É liberado assim ou uma vez por mês? É. Está sendo liberado uma vez por mês. Todos os últimos domingos? Isso. Todos os últimos domingos? Eu passei um dia aqui, joguei uns tratos, tinha bastante peixe, aí eu resolvi. E agora eu vou falar pra vocês um pouco do equipamento que a gente utilizou nessa pescaria, no último domingo do mês de janeiro de 2018, aí na Lagoinha de São Sebastião do Paraíso, pra pescar astilacas, né? Usamos aí varas telescópicas de até 2 metros e 70, 3 metros e isca de ração. Ração na pinga mesmo. E o segredo, né, que eu consegui pegar astilacas maiores, qual que foi? Vara aí comprida, tradicionais varas de pesqueiro aí, de duas partes, de 2 metros e 70 essa, com linha 0,40 na corretilha. E o segredo foi uma boia pequena de arremesso, com chicote de mais ou menos uns 2 metros de comprimento, um anzol bem pequeno aí, chinu 5 e isca de pão. Eu cevava com pedaços de pão e jogava pequenos pedaços de pão fisgados no chinu. Ele ficava flutuando no meio da seta e ia afundando bem devagar e foi assim que pegou. Lembrando que todos os equipamentos que a gente utilizou nessa pescaria foram aí com o apoio da nossa parceira Casa de Pesca Dourado em Passos, Minas Gerais, cujas informações da loja vão estar na descrição do vídeo para vocês, caso vocês tiverem interesse de adquirir os equipamentos aí que a gente utilizou. Lembrando que na Casa de Pesca Dourado vocês também conseguem adquirir essa camisa de pesca de proteção UV que a gente está utilizando na nossa pescaria. É só falar com o Edvalder, mandar um WhatsApp, ligar na loja que vocês vão conseguir fazer camisetas personalizadas UV na Casa de Pesca Dourado. Depois dessa pescaria, nós fomos convidados pela Secretaria de Esportes da cidade de São Sebastião do Paraíso a realizarmos uma pesca esportiva em um outro dia, ou seja, apenas o pesque solte dos grandes peixes no lago. Desde já agradecer ao Emerson e ao Tomás que deram essa oportunidade para a gente, confiaram no nosso trabalho e convidar vocês a conhecer a cidade de São Sebastião do Paraíso, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade turística, que tem tudo para poder receber você e sua família. Zo, beleza que a gente tem dois abraçam! ani reais! Se inscreva no canal. 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 E foi uma briga insana porque eu estava em cima da passarela. Ele saiu tomando linha rumo às minhas costas. Então eu tive que ficar segurando a vara embaixo da passarela para que a linha não estourasse. E fiquei ali uns 10 minutos sozinho com o braço doendo para segurar o peixe. Enquanto ele atravessava o lado inteiro eu não conseguia dar nenhuma manivelada. Até que meus parceiros chegaram e me ajudaram a descer a passarela com a vara. Passar por baixo da passarela. Tirar, desenroscar da corda que ele tinha enroscado. E aí sim começar a filmar. Pegou um, Pedro. Olha a lagoinha. Olha a lagoinha. Esse peixe brigou com a molhinha T. Vem em mim que é a panela. Uhul. Aô, casa de pesca dourado. Olha lá o bichão. Olha lá o bichão. Passa de lá, Marcelo. Você não tira não, Marcelo. Eu vou te tirar. Vocês não tiram não. Aí, Pedro. Passa, Marcelo. Vai, Marcelo. É panela. Agora o peixe está controlado, pai. Marcelo, vem de cá. Vem pra cá. Onde que ele for, Marcelo. Ele vai voltar. Marcelo, vem pra cá. Uhul, gente. Vem pra cá. Filma a varinha e a briga com o peixe. Abaixa aí pra fumar eu também junto. Peixe bom, é peixe bom, galera. É peixe bom na lagoinha. Peixe grande. Vem, pai. Vem vindo. Vem vindo a fumar, né? Calma, Marcelo. Fia dentro da água. Já passou na cabeça. Estou amando. Calma, Marcelo. Calma, calma. Você tem que deitar, Marcelo. Vai descansar e deita. Olha a briga, galera. Olha a briga. Olha isso. O peixe pegou, passou debaixo da ponte. E lá fui eu. Descarregou tudo de novo. Está descarregando, levando linha. Tira na corda não, Pedro. Não, não. Está controlando aqui. Estou deixando ele para não abrir o anzol. Ele já está cansado. Está brigando muito. Deixa ele nadando. Cansa ele. Olha a tomada de linha. Olha a tomada de linha. Olha a tomada de linha. Olha o molinetinho. Olha o barulhinho. É galudo. É galudo. É galudo. É galudo. Ah, é uma panelinha. Pensa, Marcelo. Bota aí, aí. Isso, foi. Levanta. Vai, Marcelo. Levanta. Veja em mim que é a panelinha. A agulhinha. Gente, um, dois, três. Vem em mim que é a panela. Uhul. Já, volta. Aqui, parceiro. Sim, que bom. Sim, eu não. Ah, ah. O que sabe o que é o final? Levanta aí. Vai em dentro. Vai. Aí, empurrado, levanta aí. A gente está salto. Vai, volta. Se ele forrer, vai ver a gente esperar. Uhul. Grave. Ah, já foi. Uhul. Go. 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 Go.